E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando com Moretti. Primeiramente, você inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, ok? É um grande favor que você está fazendo aí para a gente. Agora nós vamos iniciar uma nova receita. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa pizza de linguiça na brasa. Aqui já está a churrasqueira em brasa. Agora nós vamos aos nossos ingredientes. Vamos lá? Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos precisar de 1 kg a 1,5 kg de linguiça de porco caseira. Vamos precisar de 2 espetos. Aqui nós vamos estar utilizando 1 tomate médio, 1 cebola, 1 orégano, bacon fatiado, A 2 grávida, 1 ci verzia de boxe, 1 um guto, 1 guto, 1 um guto, 1 lie��u, 3 um guto, 3 um guto, 3 um guto, 4 um guto, 5 u nhưng. Sele z VolSino. 1 guto, 2 um guto e 3 um guto. Em fatias. 3 um guto, 2 um guto, 3 um guto, 4 um guto, 4 um guto, 4 um guto, 5, 2 um guto. Então, iniciando a nossa receita A linguiça, ela deve estar enroladinha, igual vocês estão vendo aqui E com a utilização de dois espetos de bambu que você compra em qualquer supermercado Nós vamos primeiramente espetá-lo na primeira ponta da linguiça E atravessar toda a extremidade da linguiça Passando pela ponta interna, ok? Até sair do outro lado Não tem problema, saiu um pouquinho aqui E agora, com o outro espeto Nós vamos atravessar em X a nossa linguiça Vamos lá Aqui no centro da linguiça Aqui a gente vai passar por cima do outro espeto E aqui, ó Atravessando Aqui está pronta a nossa linguiça Olha aqui Ela ficou bem firme com os dois espetos Agora nós vamos levá-la à brasa Agora pessoal, vamos colocar a nossa linguiça na churrasqueira Agora nós vamos assá-la Quando ela estiver bem assadinha Nós vamos acrescentar o molho Então aqui nós vamos controlando a temperatura O fogo E também vamos acrescentar na nossa churrasqueira O bacon Porque o bacon ele vai fritando também Assando na nossa churrasqueira Aí a gente distribui ele em volta Da linguiça Para que ele também vá assando Ok? E também, como nós vamos utilizar cebola Nós vamos colocar a nossa cebola Na churrasqueira Para ela receber um cozimento Antes de picarmos em rodela Para colocar como recheio Da nossa pizza de linguiça Ok? Então quando estiver tudo assadinho Nós voltamos Então pessoal Aqui eu subi o A linguiça A grelha com a linguiça um pouco Observem bem Para que ela não queime E cozinhe bem O recheio da linguiça E também coloquei a nossa cebola Observem Coloquei ela num espeto Para que ela cozinhe mais rápido Porque pode ser que a linguiça fique assada E a cebola fique um pouco crua Então ela vai ficar crocante Aí dessa forma que eu fiz Colocando ela mais próxima ao fogo Ela irá cozinhar mais rápido Ok? Observem também O bacon Ele já está bem cozido Agora é só finalizar A linguiça Olha que maravilha pessoal Já já voltamos novamente Então pessoal Já tirei o nosso bacon Da churrasqueira Observem Que ele Está fritinho Assadinho Perdeu Um percentual de gordura A nossa cebola Já está cozida Agora nós vamos fazer o que? Pegar o nosso presunto E vamos levar a churrasqueira também Só para dar uma grelhada Ok? Vamos lá Então pessoal Como a nossa receita é na brasa Aqui o presunto Ele está dando um cozimento na churrasqueira Porque nós não vamos levar ao forno É a churrasqueira Então se eu colocasse ele cru Em cima da linguiça Ele não iria cozinhar Então por isso que eu estou dando Um sustinho nele Só na grelha Ok? Vamos continuar Continuar nossa receita Então pessoal Agora Observem que eu também coloquei Os tomates Na grelha Para que? Para que ele asse um pouquinho Para que ele fique cozidinho Não fique aquele tomate cru também Então nós vamos deixá-lo aqui Até começarmos a montar A nossa pizza Agora o que nós vamos fazer É pincelar O molho de tomate Sobre A nossa linguiça Observem Observem Isso é para que? Para daquele sabor especial Na nossa pizza Ok? Olha que maravilha Pessoal Dá uma cor também Maravilhosa Está vendo? Aí nós vamos deixar Nesse lado Um pouquinho E depois viramos a linguiça E pincelamos o outro lado também Ok? Vamos lá Então pessoal Observe que a linguiça Ela está fritinha Ela está assadinha O molho está borbulhando Agora vamos iniciar a montagem Da nossa pizza Primeiro nós vamos vir com a camada De presunto Ok? Olha pessoal Que maravilha O presunto também está assadinho Ok? Olha que maravilha Agora A gente vem com uma camada De mussarela Porque aqui com o calor Da churrasqueira Ela já vai Derretendo Olha que maravilha Pessoal O recheio É a escolha Deixo à vontade Ok? Agora Podemos colocar Bacon Olha O bacon está bem crocante Aqui nós vamos colocar Algumas camadas de bacon Vamos colocar Cebola Olha pessoal Que maravilha Vamos colocar Bastante cebola Cebola está bem assadinha Bem cozidinha Agora vamos colocar Os nossos tomates Observe como está na churrasqueira Olha aí Que maravilha Os nossos tomates Vamos deixar dois para o final Vamos colocar mais Mussarela Bastante mussarela Que essa mussarela Vai derreter Aí nós vamos mostrar Um truque Para ela derreter Mais rápido Ok? Bastante mussarela Vamos colocar Mais cebola Olha pessoal Que maravilha Vamos colocar Vamos colocar Bastante cebola Vamos colocar Dos nossos Últimos tomates Vamos aproveitar Também a nossa Cebolinha Que caiu Vamos colocar Orégano Bastante orégano E agora o truque Vamos colocar Vamos colocar Uma panela Para abafar A nossa pizza E derreter A nossa mussarela E voltamos Mostrando o resultado Da nossa receita Então pessoal Observem que o nosso queijo Já está derretido Agora nós vamos tirar A nossa Linguiça Olha que maravilha Olha que maravilha pessoal Que maravilha Nossa receita Agora o que nós vamos fazer Nós vamos virar Utilizando Dois guardanapos Nós vamos virar Porque os espetos Estão quentes Agora nós vamos tirar Os espetos Observem Com o auxílio da faca A gente puxa um espeto E vamos puxar O outro espeto Isso para não queimar Ok Saiu Os dois Espetos Agora É a hora Do charme A hora de picarmos A nossa receita Aqui eu estou utilizando Uma faca de serra Que é para facilitar O corte Olha pessoal Tudo bem cozido Olha que maravilha Quentinha Vamos utilizar a mão Aqui mesmo Para segurar aqui E observem Olha que maravilha Pessoal Olha as camadas De recheio A linguiça Que maravilha E bom Apetite Então pessoal O que acharam Da nossa receita Essa pizza De linguiça É uma maravilha Eu fiz aqui No final de semana Passado Fiz para minha família E foi um sucesso E também vai ser um sucesso Na sua casa Ok Agora Não esqueça De nos curtir No facebook No instagram E no twitter Ok Até a próxima Tchau E obrigado Tchau 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 Tchau